E aí galera, partida ranqueada, vocês pediram pro tuba ranqueada, tô indo galera, tô indo, vamos ver se a gente consegue uma repontuaçãozinha aí, beleza? E vamos partir pra cima deles aí galera, vamos partir pra cima porque a cobra vai fumar e aqui é ranqueada e vamos que vamos, tá? A gente vai ficar rodeando o mapa não, vamos partir pra dentro hein, vamos que vamos, vamos lá Tá aí, clã Oi Pode falar aqui só, fala aí Falei, é isso aí, clã, vamos que vamos Tá parada aí, vamos cair onde? Vocês querem cair onde? Vamos cair aqui ó, aqui ó Poxinoc, poxinoc aqui ó Poxinoc, então marca aí então Marcou? Beleza Aqui tem longe pra todo mundo Tá beleza então, mas vamos ficar todo mundo junto aí que ranqueada, é a galera pediu, a gente tem que ser carne de pescoço aqui, vamos que vamos, beleza? Ó é 5 metros de longe de um do outro aqui Isso aí Isso aí, é o squad da vitória Vamos ver se o tiro é o tiro matado mesmo Vamos dividir as parada Olha aí pra ver se tá caindo gente com a gente aí que eu não tô olhando não Deixando com vocês Tá limpo, sem ninguém Mochilinho, coletivinho, beleza Boa, uma caja na mão Peguei o que papai gosta Pegou? Peguei Show O tio, o oceleiro aqui já ou? Eu tô aqui no oceleiro aqui Tem arma não é nessa porra não é? Tem aqui, eu te cedo uma arma aqui Colete 3, malandro, show Aí, peguei o colete 3 aqui Se vocês quiserem o colete 1 Só pega aqui, valeu? Eu peguei o 1 e agora achei o 2 E eu tô longe de vocês, hein? Aí, se vocês acharem a... A fama daí, a MP40 Aqui, 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 aqui a fama Aqui, 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 pertinho do seu tiro matador Tô indo aí, tô indo aí, bisunga, tô indo aí, bisunga Pertinho do seu tiro matador Ah, é? Eu quero... Eu tô com a... Peguei a forma da... Munição aqui da... MP40 Eu tô sem MP40 Eu quero MP40 agora pra ficar top, galera Tem aqui em cima das paradas passaram? Ah, pedindo drop em cima Quem que pediu drop, gente? Pediu nosso time? Tu pediu, Larissa, drop? Ah, o caba lá em cima A gente tá jogando em cima da fábrica Cara, tá segurando o ponto em cima da fábrica aqui, ô... Safado, né? Você tá de lança, ô... Não, ele tá jogando granada em vocês Ah, ele tá de lança Ele já era Ele vai descer de lá morto Eu dei um HS nele Ah, derrubei um só lá em cima Eixo Se o amigo dele não estiver lá, ele tá morto Tem, tem dois lá, pô São dois? São dois Quase, malandro Pior que a gente tá gastando nossa munição toda com esses vermes Ih, já dei muitas balas neles já Então... Ai, cabacocha, ai, cabacocha Então, vamos sair daqui, gente Senão ele vai ficar fodido, hein, galera Vamos lá pra dentro da fábrica Ah, eu dei dele de novo Os caras ficam só... A gente é safe, né? Mochila 3 aqui Mochila 3 aqui, tu Opa, tô precisando Show E ele... Você não caiu não, Larissa? Alguém quer silenciador? Não, eu gosto que os caras... O Larissa tá caindo já Ó, boca 3, ô... Caiu o seu do tuba Eu já tô com boca 3 O que que tem aí pra gente, Lé? WM Ih, vou pegar, hein Eu quero a R, cara Eu quero a R Ó, vou soltar a bala de SMG aqui também Que eu já tenho Não, SMG eu não quero não Boca 3, só tem boca... Ah, não, boca 3 eu vou usar agora Toma aqui, ô... Toma lá, R Cadê? Toma aí, você vai no drop aqui, é Vou pôr Soltou lá? Tá aqui, ó Já soltei aqui, ó Soltou a SMG aqui, né? Sabe aqui, tua Pra nós ir com eles lá, vai É o teco... Teco do Free Fire Ih... Pô, se eles desceram de lá, R morre Não morre, não morre, não? Cai daquela altura Morre, hein, vixe Então... Mas ele sai com o bug, ele sai com o bug Será que ali tem bug pra descer? Não, não é bug, ele só pula com o paraquedas, fica lá em cima Não, mas ele pra descer Não, ele pra descer Isso que eu tô falando Aí, aqui, ó Granada aqui, é... É o seguinte O que aconteceu? Quando você pula... Você fica com 2 de HP Quando você pula lá de cima Você fica... Você perde 190 Ah, tá E depois... Como a gente deu tiro neles agora Eles devem... Não sei quantos kits eles tinham Um máximo 2 Ó, tem um cabate Tirando ali, ó Aonde? Bala de R aqui, ó, tuba Tô indo aí Na... Na 300 Na 300 tem um cabate Tirando embaixo do outro lado da fábrica Deitei ele Cadê o squad? Mata logo ele ali, Larissa Tá em campo aberto, Larissa Use um coverzinho Cadê o squad? Tu falou que era um squad? Não, mataram eles A Larissa matou um E outro squad Chegou eles também Eu matei um Não, a Larissa matou outro E outro squad Acho que foi os carinha lá De cima do morro lá Matou eles Então ele tem que ficar esperto Que eles carinha lá, hein Ah, isso todo mundo tem Eu tô indo na fábrica aqui Que tinha um lá do outro lado Aí, cê fica aí de boca Eu tô indo na fábrica Tô indo na costa, beleza? Não tô vendo ele Derrubei dois Aonde tu derrubou? Lá em cima da pedra No 15 Derrubei dois Derrubei dois Derrubei um Tem que esperar, mané Pra rushar todo mundo Matei um de AW Tem mais Tem outro Tem mais um Matei Três Ah, tem kit aqui também Peguei kit Peguei kit Tá show, hein Ali Toma, seu otário Toma, seu otário Boa, tu Porra Show Ô, Cristal Mira lá na fábrica daqui Pra ver se você vê os cabos Lá em cima ainda Aí não Mas aqui eu tô tentando mirar Só falta eles? Só falta eles Que é dois lá em cima Tá todos dois lá em cima mesmo Não Dois não era Porque tinha drop lá Tinha dois Tinha dois Tinha dois Eu vi dois Eu vi dois Tinha dois Certeza absoluta Não, eu acho que era mais que dois Não, mas agora Só se Porque eu vi três drop lá em cima Pô, como que é Ter só dois Porra, malandro Aí os caras tão se escondendo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo aonde? Dentro da fábrica Mataram? Dei muito neles, viu Será que nas costas não deve ter, né? Vai não, tiro Deitei ele Matei Show Ah, moleque Olha lá Eles vão ter que descer da fábrica, mano Acho que ele tá mais na fábrica não Não tá não, hein Ah, se esse cara estiver fazendo um bug do paraquedas Eu vou ficar bolulando Olha ele aqui, ó No S Atrás da árvore Boa, moleque Caraca Foi topzera essa 61 pontos A galera pediu ranqueada Toma aí, galera Toma ranqueada na testa Ha, 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 ha Moleque Show Show de bola Mandamos bem pra caraca, galera Show, show Brota o like Aí meta de like Três likes Não, três não Quatro Um pra cada um Valeu Show de bola Beleza Tubarão matou três Rapaz Que isso Valeu, 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 valeu Tchau Tchau Tchau